Vem uma série de sintomas desagradáveis que, obviamente, são vistos de modo negativo pelas mulheres. É natural. Afinal, ninguém gosta de se sentir desconfortável. E pra isso que existe a chamada terapia hormonal. Mas o que é essa terapia? Como é que ela funciona? Quais são os resultados efetivos na vida da mulher? Nesse mês, tão especialmente dedicado à saúde da mulher, vamos saber mais sobre esse tema com a especialista na área, a doutora Rejane Mendonça, que está, nessa tarde, dando a honra da sua presença em nossos estúdios, nos ajudando a entender melhor essa questão tão grave que compromete completamente a vida da mulher. Vamos aqui conversar com ela, doutora Rejane. Sempre bem-vinda, querido. Que bom, querida, ver você. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora, doutora, quais são exatamente esses sintomas e como esses sintomas comprometem tanto a vida da mulher, a qualidade de vida da mulher, doutora? Bastante. A mulher vai diminuindo a produção dos hormônios a partir dos 35 anos de idade. Quando chega a 40, ela já começa a sentir menos energia, disposição, mais tristeza. Às vezes, ela acha que é depressão, pela falta dos hormônios, aumenta o acúmulo de gordura. Então, ah, não consigo mais emagrecer, estou com dificuldade de perder aquele peso que eu perdi muito fácil numa dieta que eu fazia numa semana. Desejo sexual cai bastante. Insônia. A mulher fica muito mais com irritabilidade, mais ansiedade. Então, os calores começam a vir, aqueles caros noturnos, que as mulheres sentem bastante. Então, são vários sintomas. Então, a mulher, ela deixa de ser, a mulher viver em plenitude, por causa de todos os sintomas que vão aumentando e agravando entre os 45 e até os 50 anos de idade. Mas, doutora, que mudança radical é essa? E esses sintomas, eles aparecem todos juntos assim? Não, gradativamente. É um desencadear? É. Começa a sentir de forma leve, né? Então, ela começa a sentir, ah, pelo meu dia a dia, estou muito estressada, estou muito trabalho, mas antes ela não sentia. Então, ela não vai ligando isso à parte hormonal, até que chega de uma forma muito mais intensa e a fase que ela disse, hoje eu não consigo ser mais mulher, não consigo mais viver. Eu estou sentindo que, como se a vida tivesse parado. Ela não se reconhece mais, digamos? Não se reconhece, de verdade. E me diga, doenças, existem doenças, digamos assim, que surgem também junto com a própria menopausa? Essas doenças, eu diria, até oportunistas? Sim, o hormônio, ele é muito importante para o nosso corpo. Quando a gente fala em hormônios sexuais, pensa que é só em relação à reprodutividade, né? E é o desejo sexual. Mas vai muito mais do que isso. Então, os hormônios, principalmente o estrogênio, é um hormônio que ele protege o coração. Então, a mulher, ela tem menos chance de ter infarto do que o homem se ela está na fase antes da menopausa e a partir do momento da menopausa se ela faz a reposição. Então, ela previne AVC, infarto, trombose, osteoporose, que é muito importante. A gente começa a ter uma perda de massa óssea também na fase da menopausa. A mulher tem uma certa incidência maior da osteoporose do que o homem? Sim. É fato? É fato. Porque a mulher, ela tem menos hormônio, né? Então, a mulher, ela tem uma... e quando cai o estrogênio, que é o hormônio mais importante na mulher, o homem é a testosterona. Então, a mulher é o estrogênio, o hormônio da vida da mulher é o estrogênio. Então, ela começa a ter a osteoporose pela baixa que tem desse hormônio. O maior fator é essa baixa desse hormônio. Agora, digamos então, esse tratamento, ele seria revolucionário. Provocaria uma mudança radical de qualidade na vida da mulher. Como é que é feito esse tratamento e quais são os resultados imediatos, doutora Regiane? É uma mudança total. É. A mulher, ela começa a sentir em um mês, uma diferença. Isso eu vejo todo dia no consultório, tá, Sérgio? A reposição hormonal, ela é justamente, ó, a menopausa é a pausa da produção dos hormônios. Então, a gente está fazendo o quê? Está colocando esse hormônio que a gente deixou, como mulher, de produzir para fazer os efeitos que a gente não está tendo mais. Então, a mulher, ela começa a sentir, de novo, vida, plenitude, né? Porque ela começa a melhorar tudo o que ela estava sentindo. Então, dorme melhor, ela se sente mais mulher, ela volta a ter desejo sexual. Sexo, relação sexual. Total, que é um dos motivos maiores, inclusive, né? No quadro, que a mulher está lá nos seus 50 anos, o homem começa a reformar. Isso é normal. A mulher também passa a dizer assim, ah, assim mesmo, minha idade não é. A mulher hoje, ela está vivendo muito mais. Ela está aproveitando, né? Então, isso é importante, porque a mulher está com vida ativa. Então, ela precisa do hormônio para ela se sentir mulher novamente. Que lindo. Agora, a nossa telespectadora estaria se perguntando assim, existe um tempo para se estabelecer esse tratamento pré-determinado, digamos, começo, meio e fim, ou é a perder de vista, doutora? Ó, iniciou a menopausa. Os primeiros sintomas da menopausa já é o momento ideal para começar. Vamos dizer que a mulher não começou nessa fase, logo no início. Porque o médico não prescreveu, ela não foi no médico, não achou necessário. Ela tem 10 anos, que é a janela de oportunidade, que é onde esses 10 anos diminuem o risco das doenças que vêm junto com o não tratamento com a reposição hormonal. Entre eles, eu não falei que é o Alzheimer, que a gente tem visto há muito tempo. Alzheimer também. Parkinson, né? Também é importante. O estrogênio é muito importante nessa prevenção, não só da doença cardiovascular. Então, nesses 10 anos, ela diminuiu o risco dessas doenças, tanto as doenças cardíacas como as doenças neurodegenerativas. Mas se ela passa os 10 anos, não quer dizer que ela não possa utilizar. O que é importante? É fazer tudo com muito critério, dosagem correta, qual hormônio que essa mulher pode usar. É isso que vai fazer a diferença no tratamento. Profissional, especializado e também essa antecipação através dos exames, né, doutora? Agora, para fechar, eu te perguntaria, e com relação à restrição, existem mulheres que possam sofrer algum tipo de restrição com relação à administração desse tratamento tão específico? Existe, são poucos casos, mas a mulher que já teve câncer de mama, câncer de endométrio, trombose, AVC, elas não devem usar essa reposição. E aí, o que é que pode mudar? O estilo de vida saudável. Porque mesmo fazendo a reposição, a gente tem que lembrar que o estilo de vida saudável é o que vai ajudar no contexto geral da gente, né, como saúde. Então, essa mulher, ela tem que partir para outros métodos para poder ter também plenitude de vida. Mas continuar também com esse tratamento, só para realmente concluir, esse tratamento, ele também não exclui essa alimentação, que tem que ser muito boa. Atividade física, né, doutora? É fundamental a atividade física. Isso, essa atividade, esse prazer de viver, não se estressar tanto. Estressar tanto, melhorar a qualidade do sono, fazer uma alimentação saudável, isso é muito importante para a saúde da gente. É o relacionamento também, hoje eu falava sobre isso, o quanto a mulher é cobrada. Sim. A mulher precisa se diminuir, esse peso, essa bagagem, que é muito grande na mulher. Mas a mulher, ela está se tornando uma super mulher, né? Exato, é, tem que cuidar de todo mundo o tempo todo, sem parar. Cuida de você também, faz a reposição hormonal também. Sem dúvida. Tá certo, doutora? Muito obrigado pela sua contribuição, é um prazer revê-la, doutora Rejane, e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço, querida. Obrigada, professor. Obrigado, de coração. Gente, são 12 horas e 26 minutos, esse é o Balanço Geral, e tem bronca...